99% das vezes quando a gente pede para o professor enviar cartas de recomendação a gente não sabe direito como é que ele vai anexar como ele vai a endereçar como vai fazer para enviar essa carta certo é aí que a gente tem uma turque question né porque como que é esse processo como que é o jeito que o professor vai receber esse e-mail esse convite o que quer que seja que receba para anexar a carta dele e aí que entra algo muito importante porque quando a gente pede o nosso professor escreve a carta de recomendação para mim por favor a gente segue todos os passos de como abordar o professor da maneira da melhor maneira e como explicar e mostrar para ele como é uma carta de recomendação como deve ser escrita e tudo mais de vai lá e escrever a carta de recomendação de tratado de inglês certinho beleza agora é só enviar é que a questão não é somente enviar a carta que vocês precisam fazer vai ser o que que eu vou mostrar junto com vocês vão ter que anexar e-mail do professor de vocês no como net o professor de vocês vai receber um link via e-mail e nesse link que é relacionado como né ele vai fazer o upload da carta de recomendação em preferência em pdf por favor pelo amor de deus sempre em pdf e também vai ter algumas perguntas e questões extras sobre o aluno isso é algo que 99% das pessoas não sabem ou só sabem depois que já aconteceu entende então que às vezes pode acontecer o professor na maioria das vezes não vai estar sabendo essas perguntas extras que ele tem que fornecer uma resposta porque são perguntas importantes embora são por você não demora muito tempo para responder é importante que o professor seja consciente delas porque quando aparecer não vai ser nenhuma surpresa para ele ou pô eu tenho essas perguntas eu não me engano são quatro perguntas perguntas é se eu não me engano são três ou quatro perguntas que eles perguntam alguma coisa mais específica sobre o aluno e uma vez que o professor tá preparado para isso então ele já vai ter um provavelmente uma resposta pronta as perguntas são as mesmas para todos os professores entendeu eu não tenho certeza se cada ano que passa as perguntas mudam entende eu não tenho certeza disso tá bom vou colocar aulas a mentoria vamos lá beleza qualquer exemplo ele é normal mesmo ok eu tô usando a minha própria conta do comum nep a minha pessoal que eu usei para aplicar e eu vou reutilizar todos os dados olha só que legal um negócio aqui que eu mesmo não sabia mas que é possível quando a gente por exemplo você aplicou no ano anterior ou algum outro ano como nep já inseriu todas as informações suas informações biográficas ou suas informações de contato suas informações de raça etnia história com militar informações essas informações sobre os pais as faculdades que você faz faculdades no meu caso era de transferência né então as faculdades que eu cursei no colo de curso work no dpi testes padronizados e tudo mais aqui é o que eu quero pegar de novo entendeu eu vou selecionar isso aqui uma coisa isso aqui tudo é uma coisa a gente então por exemplo aqui tudo só sei tudo para a repetir as informações deu só vai continuar continuar a beleza beleza ok let's go what happened ah tá beleza aqui vai perguntar isso aqui ah beleza vamos lá quase tenho selecionados nenhum ainda vamos lá vamos adicionar aqui por exemplo Beleza, Stanford Vamos colocar A gente não precisa agora Exatamente uma específica, sabe? Deixa eu pegar aqui Flórida Acho que a gente tem a Flórida aqui Nossa, a gente tem a Flórida Tech Deixa eu pegar isso daqui O que mais a gente tem? New College de Flórida Vou pegar mais uma Não essa daqui Mas eu vou pegar essa daqui mesmo Tá tudo bem Vamos lá, continuar Beleza, eu vou abrir aqui Por exemplo, tá, esse daqui é o como preenchido tá Minhas coisas, tá bom Program material Aqui, add a program University of Richmond Perfect Application Program material Vamos lá, vou pegar Stanford Aqui a gente vai ter algumas informações Que são sempre muito importantes De leite, tá Sempre aware Sempre Conscientes delas Então é sempre muito importante Por exemplo Aqui às vezes tem algumas informações sobre bolsa Como você deve aplicar Algumas coisas importantes que você deve considerar Às vezes algum documento adicional Que você tem que enviar Então nunca pulem essas informações Tá bom Sei que pode parecer bobeira Mas não é bobeira, gente Vamos lá Recommendations Aqui, o que a gente tem? Ó A gente tem a permissão de enviar A gente pode enviar uma de high school Algum diretor da sua high school Do ensino médio Nenhuma é requerida Mas Uma é permitida Mesma coisa Profissional Aqui, geralmente, por exemplo De algum estágio que você fez De algum trabalho que você teve Que você teve um bom impacto na empresa Que você ficou Passou lá um bom tempo Que você teve um bom relacionamento E que o seu supervisor Ou seu chefe de estágio Possa escrever Uma boa carta de recomendação pra você É muito interessante Quem tiver essa oportunidade Aproveitar ela Eu, pelo menos, aproveitei Meu chefe de estágio Ele escreveu pra mim a minha carta Na verdade, foi ele que escrevi Eu ajudei ele a escrever também Não foi ele que escrevi sozinho, gente Pelo amor de Deus Não Mas eu ajudei ele a escrever Porque ele não tinha noção nenhuma De como era o processo De como escrever e tudo mais Ele pediu minha ajuda E, enfim E aqui também Zero requerida Uma permitida Pessoal Aqui, gente Vocês vão pegar, por exemplo Um amigo da família Pra escrever uma carta de vocês Tá bom? Esse pessoal aqui É, às vezes Algum tutor Alguma outra pessoa Que você teve Uma relação Um tutor Às vezes Algum mentor Ou supervisor De algum projeto Que você participou Às vezes O coordenador De algum mestre Curricular Que você participou Ou o seu supervisor De algum campeonato Que você participou Entendeu? Alguém que Não se encaixa Nos outros Nos outros tópicos Tá? Aqui Acadêmicos Dois e queridos Vamos começar Por essa daqui Beleza Qual que é o nome Do indivíduo? Hum Certo? Vamos colocar aqui José Qual que é o nome Da minha Da minha advisor Aqui General 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 O e-mail dela Tá Eu vou colocar O meu e-mail da faculdade Mesmo Do date É, por exemplo Até quando tem que enviar Essa carta Eu coloco até 30 de Novembro E aqui Você pode Tipo Se você já contatou O seu professor Aqui você coloca Só que Ah, por exemplo Você se apresenta Você pode colocar Tipo Olá Eu não tenho O acento aqui Então, desculpa Por exemplo Sou o Felipe Que Sou o Felipe Seronato Que havia Havia comentado Com você Sobre a carta De recomendação Este É o Pedido O envio formal Da Requisição Do requerimento Requerimento Da carta De recomendação Recomendação Bom É isso Tipo Não precisa ser Desse jeito Eu fiz bem rápido Não pensei em nada Mas pode ser Isso aqui Entendeu Aqui I waive my right Of access To these recommendations Isso aqui é muito importante Gente O que isso aqui quer dizer Que você Não vai Acessar Você não vai ter Acesso A sua carta de recomendação Aqui você sempre coloca Em yes Por que? Se vocês colocam não A carta de recomendação De vocês Vai acabar perdendo Um pouco O crédito Entendeu O valor dela Enfim O que que aparece Gente Aqui Vai aparecer Este e-mail Aqui pra eles Tá bom É o e-mail Do próprio Common App Hi Jenny Aqui ó Felipe Serenato Está aplicando Para Stanford University Transferência Através Do Common App For Transfer E está Requesting A recommendation For you Está pedindo Uma recomendação Vinda de você Aqui a mensagem De Felipe Serenato Que sou eu Olá Aqui é o que eu tinha escrito Por favor Complete sua recomendação Até 30 de novembro 2022 Que é a mesma data Que eu selecionei lá E se você não pode Prover Providenciar Sua recomendação Até essa data Notifique Felipe Diretamente Então Aqui Login Create account Letters portal Isso daqui É muito importante Vamos lá Agora aqui A cereja do bolo Aqui você vai Tipo É o mesmo e-mail Então você não pode mudar O e-mail aqui Porque aqui É o que o teu professor Vai ver O teu professor O teu chefe de estágio A pessoa que está escrevendo Sua carta de recomendação Ela vai ver No computador dela Uma password Tá bom Confirmar Beleza Eu concordo Nome Às vezes o título Beleza É doutor Às vezes só professor Às vezes é Mestre Às vezes é mestre Mas no caso Ela era doutora Jenny Ocupação Esse occupation Geralmente é Near staff Por exemplo É no caso dela Ela é por parte do staff Do curso de engenharia mecânica Organização University of St. Thomas Subtitle Professor One number Aqui eu vou colocar 612 Esse é o código aqui Dimension Sota Mint simple E Death 20 series Isso aqui Pronto Acabei de inventar Você está localizado Na União Europeia Não Vamos lá Criar a conta Mobile Pronto Criar a conta Não Olha só Aqui Vai aparecer o que? Cada pedido Que você fizer Que você aluno Aplicante Fizer para o seu professor Vai aparecer aqui Para ele Entendeu? Então por exemplo Deixa eu voltar Para o Common App E fazer aqui Universal of Richmond Recommendations Academic Request Aqui Muma coisa Jenny Rode Aqui Mesmas informações Vou colocar até a mesma data Não vou colocar Vou colocar um pontinho Só Porque né Aqui Confirma aqui Confirma aqui Salvar Pedido O que vai acontecer? O professor vai receber Mais uma Outra notificação Porque é de outra universidade E o que vai acontecer? Aqui no Letters Portal Se você atualizar Agora tem duas Porque Uma É de Stanford Os programas Estão aqui embaixo Qual o programa E outra É de Richmond Tá bom? Aqui vai ter o e-mail Do aplicante Vai ter por onde O aplicante Está fazendo Essa aplicação O tipo E se Esse aluno Vai ter acesso Ou não Tá bom? Então vamos lá Start Tá, vamos lá Contact Information Aqui As informações De Suas informações Tá bom? Então aqui Esse aqui Instituição University Of St. Thomas Department Engineering Address Colocar Igreja da faculdade Ok City St. Paul St. Paul St. Paul State And Aqui é Minnesota Tá Aqui são as perguntinhas Olha só São quatro perguntas Gente Primeira pergunta Quanto Quanto Tempo Quanto Você Conhece Estudante E em qual Contexto Ou seja Quanto tempo O seu Professor Te conhece E qual Que é o Contexto Que ele Te conhece Entendeu? É só Dentro De sala De aula Tem alguma Coisa Extra Classe Às vezes Ele te conhece De um Evento Que você Participou Que ele Estava Administrando Uma Palestra Alguma Aula Alguma Coisa E você Fez uma Amizade Com ele Através Dessa Palestra Entendeu? Às vezes Mas é esse O caso Então aqui Você Tem até Cinco mil Caracteres Tá bom? Não é Palavras É Caracteres Não é Muita Coisa Tá bom? Se você Para Para Pensar Segunda Pergunta Qual São As primeiras Palavras Que Vem Na sua Mente Para Descrever Esse Student Gente Aqui Eu Recomendo Que o Professor Que você Oriente O seu Professor A Colocar Coisas Um pouco Diferentes Do que Está na Carta de Recomendação Tá bom? Porque Essa aqui É uma oportunidade Única Onde o professor Tem Para Claro Ser ele Mesmo Falar um Pouquinho Mais E de uma Forma Um pouco Menos Formal Sobre A relação Que ele Tem Com o Aluno Como ele Se conheceu Quanto Tempo Qual Foi A circunstância O contexto E aqui Descrever Um pouco Mais Sobre Quem É um Aluno Na visão Dele Entende? Aqui não precisa Ficar enchendo Linguiça Ou ficar Escrevendo Milhares E milhares De Elogios Não Pede Para ele Ser sempre Sincero E aqui Realmente Qual Que é a primeira Coisa Que vem Na cabeça Dele Entendeu? Coloca aqui De forma Que assim Sempre lembrem And tell And show Don't tell Ou seja Mostrar Ao invés De só Falar Então quando Eu colocar Aqui Quais são As primeiras Palavras Que vem O que vem Na cabeça Dele Pede Para ele Colocar Um Exemplozinho Por que Por que Isso Vem Na cabeça Dele Entendeu? Então Vamos lá Vamos colocar As dicas Aqui Para o pessoal Que vai assistir Essa aula Depois Às vezes Vai Porque Porque isso É algo Que vocês Precisam Citar Quando Vocês Ferem Fazer O convite Para o professor De vocês Para escrever A recomendação Então aqui Quanto tempo Então por exemplo Quanto tempo Vocês Se conhecem Qual 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 Foi A circunstância Circunstância Barra Contexto E aqui Você vai Descrever Como foi Os primeiros Contatos Entendeu? Então Vou colocar Primeiro Primeiros Contatos Tá bom? Aqui O que que é? Pô Primeiras Primeiras Palavras Que vem Na mente Na mente Do professor Opa Do professor Quando Quando É mencionado Aqui é o E Tá? É mencionado Mencionado Seu nome E sempre Show Donate Bom Então Sempre Quais são Os Não Os Elogios Mas As Qualidades Ou Alguma Ou As Características Características Que Representam Você Que Representam Um Aluno Aqui Muito Importante Tentar Fugir Não Tentar Fugir Mas Por exemplo Expressar De Forma Diferente De Forma Diferente Da Carta De Recomendação Tá bom Porque É um Importante Tem De Dizer Mais Coisas Entende Então Por exemplo Às vezes Dá Aqui Algum Mente Você Colocar Alguma Coisinha Mais E as Faculdades Leiam Isso Também Tá bom Porque Isso Daqui Essas Perguntas Essas Respostas Que Os professores Vão Fornecer São Parte Da Carta De Recomendação Tá bom A carta De Recomendação Não É Somente A carta No Modelo Bonitinho Que A gente Conhece Não Isso Aqui Faz Parte Da Recomendação Tá bom Muito Importante Aqui Liste Os Cursos As Aulas Que Você Tem Dado Você Tem Ensinado Para Esse aluno Aqui Dando Sim Citando Mencionando O Ano Acadêmico Do Aluno Fazendo Freshman Sof More E O Level De Dificuldade Que Que É Esse level De Dificuldade Gente Por Exemplo Por Que Eles Aqui Eles Colocam 100 100 Porque Por Exemplo Aqui Nos Estados Unidos Os Cursos Eles Vão Evoluindo Dessa Maneira Entendeu Quanto Maior O Número Do Curso Maior A dificuldade Por Exemplo Aqui Se a gente Pegar As Aulas De Matemática De Cálculos Começa Em Math 100 Que Matemática 100 Aí Beleza E A próxima Matemática 110 Math 110 E Math 200 Matemática 200 Aí A próxima 220 Entendeu Não é exatamente Não tem Exatamente Um valor Que vai Aumentando Mas é assim Entendeu Então assim A 100 Tá aqui A 110 Tá aqui A 200 Tá aqui 220 Tá aqui Se tem Matemática 300 Por exemplo Aí Vai Tá aqui Entendeu É Isso Que eles Querem Dizer Pra gente Estar no Brasil É equivalente A que Por exemplo Vamos pegar Pra quem Tá na Faculdade Vai Com transferência Às vezes É um Professor De Cálculo Um Professor Seu De Cálculo Que ele Te Ensinou Cálculo 1 2 E 3 Entendeu Então É essa Os Níveis Entendeu Porque Logicamente Conforme Você Vai Avançando É Pra Ser Mais Difícil Porque Você Já Vai Ter Adquirido Algum Conhecimento Para Quem Tá no Ensino Médio Como Que isso Funciona Pessoal Às vezes Você Tá pegando Um Professor De História E Você Vai Pegar Por Exemplo Às vezes Um Professor Que Ensinou História 1 Que É História No Primeiro Ano E Aí Ele Ensinou História 3 Entendeu Que é História No Terceiro Ano Sacou Tipo Isso Entendeu Então Por Exemplo O Nível De Dificuldade E Conforme Uma Aula Vem Após A Outra Entende É Isso Que Eles Querem Dizer Nessa Parte Aqui Nível De Dificuldade Do Curso Então Aqui É Mencionar Deixa Colocar Aqui Então Mencionar Mencionar Todas As Aulas Ministradas Aqui Aulas É o que? O que é aulas? Aqui é a matéria Tá bom Né? Cada aula Cada semanal Por exemplo Aqui é disciplina Por exemplo Matemática Física Biologia Etc Tá bom? Então aqui Não é por exemplo O professor tem que citar Todas as aulas Que ele deu pra você Não Aqui É tipo Aulas aqui É tipo A disciplina Barra O curso Entendeu? Barra Matéria Não sei como vocês Posteram chamar isso Entendeu? E fornecer Uma Breve Descrição Da matéria Da disciplina É isso Beleza? E claro Aqui tem que colocar Aqui tem que adicionar O nível do estudante O ano acadêmico do estudante Acadêmico Do aluno E também O nível de dificuldade É dificuldade Do curso Que é o que eu acabei de explicar Sobre os negocinhos Quais são as primeiras palavras que vêm na sua mente? Deixa eu pensar Cara, pode Por exemplo Uma palavra muito interessante É por exemplo Proatividade Proatividade Eu vou escrever em português Mas isso tem que ser escrito em inglês Tá bom? Isso não pode ser Gente Importante Aqui as respostas Devem ser dadas em inglês Tá bom? Não em português Ou qualquer que seja O idioma que o professor fala Então por exemplo Eu vou escrever em português Mas seja em inglês Tá bom? Então por exemplo Quando mencionado O estudante Felipe Uma das primeiras palavras Primeiras palavras Que despertam em minha mente Minha mente É Proatividade 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 Agora parênteses Por quê? Entendeu? Aí aqui o professor vai dar Por exemplo Ah Quando estava lecionando A disciplina Por exemplo O curso O curso de biologia Biologia 3 Para uma turma de 40 alunos Felipe se destacou Destacou Promovendo Um projeto social Em união Com todos os alunos Todos os alunos E Outros Três professores Para desenvolver Um projeto Desenvolver Um projeto Desenvolver Um conjunto De aulas básicas Aulas básicas De biologia Básicas De biologia Para alunos Do ensino Fundamental Fundamental De escolas públicas Públicas Na região Próxima A escola A faculdade A universidade A universidade Por exemplo Bom Isso aqui é um exemplo Tá? O que? Ele vai falar Qual é a palavra Ou as primeiras palavras Que vem Então aqui por exemplo Aqui poderia ser Proatividade E compromisso Por exemplo Entendeu? E ele vai falar Por que? Tá? Consegui dar um Exemplozinho legal? Ah E aqui Aqui E aqui E aqui Última pergunta Por favor Compartilhe o que você Pensa O que você Você acha Que é importante Saber sobre estudante Então aqui Geralmente é para você Colocar por exemplo Alguma característica Importante Sobre o estudante Que não foi Mencionado Anteriormente Tá bom? Ou foi mencionado Ou foi mencionado De maneira Muito rápida Muito Rasa Por exemplo Isso pode Aqui Que eles dão Os próprios exemplos O que pode ser Entendeu? Isso pode ser Descrição De características Caracteristicás Acadêmicas Ou pessoais Então aqui Por exemplo Pode ser Então por exemplo Exemplos Como ele se porta Durante as aulas Durante as aulas Durante projetos Projetos de pesquisa Da comunidade Da comunidade Do campus Do campus Entendeu? O que mais? Essas coisas Entendeu? Tipo alguma Descrição Acadêmico Pessoal Dessas De alguma característica Sua Entendeu? Então é Alguma característica Relevante Sua As do aluno Do professor Pelo amor de Deus Nós Aceitamos Informações Que nos ajudará A diferenciar Esse estudante De outros Se é Alguma característica Única E diferencial Única Diferencial Única Diferencial Sua Ou seja O que faz você Diferente dos outros? Entendeu? Porque como a gente bem sabe Ninguém é igual a todo mundo Tá? Ninguém é igual a todo mundo Peraí Não Tá errado isso Ninguém é igual a ninguém É Isso daí Não Ah, eu não sei Eu vou usar essa daí Ninguém é igual a todo mundo A base do dia Então por isso que aqui Cada pessoa Vão ter respostas diferentes Entendeu? Gente, o que eu coloquei aqui São só sugestões Tá bom? Não é exatamente Desse jeito que o professor Precisa responder Ele pode responder Da maneira que ele achar Melhor Aqui ele vai Sobre o arquivo Aqui Apesar que aqui fala Que pode ser em doc Or docx PDF Ou RTF Ou TXT Pelo amor de Deus Isso aqui gente É Esse Playtest Files Aqui é documento De bloco de notas Tá bom? Não gente Pô Escreve Pede pro senhor Escrever um Word certinho Configurado Converte em PDF Salve em PDF E faz o upload aqui Tá bom? E aqui são algumas Algumas perguntinhas Que tipo Pra você Tipo Pontoar Suas alunas Por exemplo Conquistas acadêmicas Por exemplo Muito bom Compromisso Intelectual Qualidade de escrita Qualidade de pensamento Produção Produção de discussões Entendeu? Respeito Com o faculdade Ou seja Com os professores Hábitos Tipo De disciplina Maturidade Motivação Liderança Por exemplo Liderança Pô Se tu fez um projeto Social Pô Então é tipo Sim Algo aqui Entendeu? Algo bom Lembrando que você É o professor Que vai colocar Essas Esses scores Essas notas Pra você Tá bom? Essas avaliações Integridade Reação A setbacks Não é um caso Gente Desculpa Deixa eu ver Contratempos Por exemplo Entendeu? Como você Ida com contratempos Concern Por exemplo Ah como que eu vou explicar isso Eu sei o significado Mas não sei explicar Tipo Não é preocupação É tipo Preocupação com os outros Mais ou menos isso Autoconfiança Iniciativa E overall Tipo O geral Entendeu? Preview And submit Aí vai tá pronto Tá bom? E aqui É as mesmas perguntas Pra todas as faculdades Ou seja Se você vem aqui Deixa eu salvar Por exemplo Vem aqui Pra salvar depois Só vai sair Se eu venho aqui Por exemplo Na outra Em click start Vai ser As mesmas perguntas Tá bom? Então o professor Pode copiar e colar Então eu só tenho que responder Uma vez Tá bom? Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto